Fala gente, beleza? Vídeozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Zeus. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a introdução do colar eletrônico, como a gente gosta de fazer, como a gente decidiu fazer com ele principalmente e como funciona. Então, nos primeiros dias a gente não introduziu o colar eletrônico no Zeus, a gente focou mais na adaptação dele com o ambiente, por ele ser um cachorro bem seguro. Eu quis trazer bem o básico pro nosso convívio nos primeiros dias, pra ele se adaptando de fato. E claro, todos os comandos que ele já sabia, como foi falado nos últimos vídeos, facilitou pra gente se engajar, pra gente se conectar e ele começar a criar essa relação, esse senso de estar com a gente, de confortável, ser guiado por uma pessoa que ele nunca viu e as coisas funcionarem. Então eu peguei os primeiros dias mais pra fazer isso, e aí quando eu vi que ele já estava bem tranquilo, já estava criando mais contato visual com a gente, quando ele estava mais propenso a partir pra um próximo passo, a gente introduziu o colar. Então qual que é a ideia do colar? A ideia do colar é simplesmente facilitar a comunicação. Ele entender de forma simples o que a gente quer e a tutora ter a possibilidade de se comunicar com ele de uma forma simples e eficaz. Então a introdução, a gente coloca o colar no cachorro, trabalha com níveis baixos até descobrir qual que é o nível realmente dele. Como que eu gosto de fazer isso? Eu vou devagarzinho, então eu começo com o nível 3, vou trabalhando com o cachorro, vou sentindo e olhando o cachorro como ele reage. Eu não quero que ele pule, eu não quero que ele tente fugir do exercício, mas eu quero que ele sinta o estímulo bem levezinho pra ir a gente casando com as coisas que ele já sabe. Então eu percebi que ele trabalha no nível 3, às vezes quando rola uma distração dentro do ambiente o nível vai pra 4, mas ele tende a ficar no 3 sempre aí dentro do ambiente. Só quando ele realmente se perde que a gente acaba trazendo ele no 4. Então são níveis extremamente baixos, lembrando que o colar da Ecolour Technologies, os níveis vai de 0 a 100, então dá pra você trabalhar uma variedade enorme de níveis de treino, nível da personalidade do cachorro, do comportamento do cachorro, enfim, a gente não se prende muito em número, mas sim a gente trabalha em níveis mais baixos, principalmente em treino. Então o que eu quis fazer era introduzir o colar, uma sensação nova do estímulo, junto com algo que ele já sabia fazer. Se torna muito mais fácil pro cachorro aprender a utilizar o estímulo com algo que ele já sabe, do que eu do nada começar a querer construir com o cachorro, por exemplo, comandos básicos do senta, já incluindo o colar. Dá pra fazer, eu já fiz com alguns cães, isso vai de cada caso, pra ele eu decidi esperar um pouquinho e começar a casar com o que ele já sabia, porque absolutamente seria mais fácil. Como vocês podem ver aí, ele responde bem, algumas vezes vocês vão ver ele dando uma sacudida na cabeça, como se estivesse dando uma coceirinha por conta do colar, pra vocês verem como não é algo que machuca o cachorro, e sim o cachorro se sente como se fosse cócegas do estímulo do colar, que nada mais é do que eu testando os níveis pra saber. Agora estou gravando o vídeo pra vocês, gravando a voz em cima, então agora eu posso te afirmar que o nível dele era de 3 e 4, mas nesse momento do vídeo em si, eu estava alterando bastante até ver realmente qual que fica mais fácil pra ele, tá? Porque de novo, eu não quero que ele se assuste com o estímulo, eu quero que ele entenda que o estímulo é apenas mais uma camada dos equipamentos que a gente usa pra se comunicar, pra gente viver e por aí vai, tá? E a partir daí, óbvio, a gente começa a introduzir em mais sessões, em mais locais pra se tornar comum. Mas eu sempre gosto de dizer que quando a gente trabalha com cachorro no colar eletrônico, a gente tem que usar com uma maior frequência, a gente não tem que apenas utilizar quando a gente quer corrigir o cachorro, a gente pode utilizar o colar como uma forma de comunicação no modo geral, então pedir pro cachorro sentar, pedir pro cachorro deitar, dar o ok pro cachorro comer a comida que já está no pote, dar o ok pro cachorro ir farejar em determinada caminhada, algum espaço que você permita. Então é o que a gente sempre diz, colar é um equipamento de comunicação, tá? Então a gente pode tanto dizer o sim pro cachorro, como a gente pode também dizer o não. Eu acho que esse é o grande vantagem da ferramenta, sem contar os outros benefícios, que é se comunicar à distância e por aí vai. Que a longo prazo, um cachorro que trabalha bastante com o colar eletrônico, acaba tendo muito mais liberdade, seja na caminhada, seja possível uma viagem pra praia, num sítio e por aí vai. Por quê? Porque quando a gente se comunica com ele mesmo à distância, ele sabe muito bem o que fazer com aquela sensação que ele está tendo no pescoço, né? Que aí nada mais é do que trabalhar recall e por aí vai. Mas nesse vídeo em si, a sessão é simplesmente a introdução do colar. Não exigir muitas coisas dele, exigir apenas as coisas que ele já sabia. Vocês podem ver que ele não se assusta, ele está todo animado, o rabo dele não para. Então é um treino dinâmico, é um treino onde rola uma motivação minha, óbvio, toda vez que eu chamo ele e aciono o colar, eu reforço, que ele está acertando, quando ele vai pro place também. Então são treinos muito mais motivacionais do que eu costumo fazer. Mas é para justamente o cachorro entender que a sensação que ele sente no pescoço é simplesmente mais uma camada de comunicação e o que ele deve fazer é executar o que eu estou pedindo, assim como ele já fazia com a guia, tá? Então era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, um trabalhinho de introdução. É extremamente fácil, extremamente simples. Para quem pensa em utilizar o colar eletrônico, é super fácil. A gente também faz esse tipo de introdução, tá? Caso alguém queira entrar em contato para a gente poder fazer o trabalho junto, fiquem à vontade, que a gente também ensina as pessoas a utilizarem, tá? Mas seguimos aqui trabalhando com o Zeus, ele se adaptou legal, respondeu bem, não ficou inseguro com o colar, ele simplesmente executou porque a gente fez de uma forma mais fácil para ele, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Seguimos aqui. Em breve mais vídeos, tanto da Nina quanto dele, tá? E é isso. Vamos que vamos.